3, 2, 1. Seis e meia da manhã, tô de volta em Brasília É tempo de trabalhar Com a cara em lugar da minha casa é uma ilha De perto com o celular Dou um pulo da cama e com um passo meio tropego Os dentes vou escovar Da janela do banheiro vem o sol em meu rosto E o grito que vem de lá Olha eu, Correio Olha eu, Correio Uma batida na porta, corro só de meias pro meu jornal e pegar Mas já são sete horas, queria um café, mas não posso mais me atrasar Vejo a luz do dia, o que logo me anima e o carteiro segue a gritar Entro em casa correndo, amarrando os cadarços, na primeira página ainda está E o jornal é uma bomba e a bomba é notícia, meu café já posso tomar Aconteceu uma tragédia, mas foi uma delícia Ver o patrão se descabelar Foi na noite passada, numa ação terrorista Meu Deus, quem é que vai pagar? E pelo que lhe já chamaram a perícia Pro fogo não se alastrar Leia sempre o Correio E o jornal é uma bomba e a bomba é notícia, meu café já posso tomar Aconteceu uma tragédia, mas foi uma delícia Ver o patrão se descabelar Foi na noite passada, numa ação terrorista Meu Deus, quem é que vai pagar? E pelo que lhe já chamaram a perícia Pro fogo não se alastrar Leia sempre o Correio Quem não lê esse estrepa?